ela pegou o aparelho celular e mandou uma mensagem para o marido o irmão dela, o Luiz, o irmão da Débora Soper, mandou um vídeo para a gente relatando o que ela mandou na mensagem, o que ela escreveu para o marido ela muito provavelmente queria mandar mensagem para outras pessoas queridas e amadas mas ela escolheu o marido para enviar a última mensagem e deixar ali uma mensagem de amor, uma mensagem chocante uma mensagem que, pô, mexeu muito comigo eu tenho certeza que vai mexer com vocês também vamos ouvir do Luiz, irmão da Débora, o que ela enviou como conteúdo de mensagem para o marido durante a queda do avião, por favor a Débora viveu o sonho dela, infelizmente ela morreu fazendo o que ela mais gostava, que é voar meu cunhado recebeu uma mensagem dela por volta de uma e vinte e pouco da tarde e depois vendo as reportagens, era o horário da queda do voo ela só conseguiu mandar uma mensagem para ele dizendo não esquece que eu te amo e eu acho que não deu tempo de ela mandar essa mensagem para mim porque eu sei que ela mandaria também se tivesse tempo para o pai e para a mãe então eles são preparados para situações de emergência mas nós não somos, né? por mais que a gente entenda o risco de cada profissão e a gente não pode podar o sonho de ninguém a gente não deve, a gente não tem esse direito o Luiz, meu amigo nossos sinceros sentimentos a você a todos os seus familiares e todos os familiares envolvidos diretamente nessa tragédia pessoas que estão enlutadas forte, não é? um relato forte, né minha gente?